Se você costuma sentir dores e inchaços no membro, já deve ter ouvido falar que pode ser artrite ou artrose, né? Afinal, essas duas condições, elas ocasionam sintomas bastante parecidos e muitas vezes são lembradas como sinônimos, né? Porém, há diferenças entre artrite e artrose. De um modo geral, os dois problemas afetam as nossas articulações. Então, se você costuma sentir essas dores e esses inchaços, já deve, como eu falei, ter ouvido falar sobre isso. De um modo geral, os dois problemas afetam realmente as articulações. Uma artrite, ela é uma inflamação, enquanto a artrose é uma degeneração das cartilagens. Olá, eu sou a Renata e espero que todos vocês estejam super bem, com a graça de Deus. Se você gostar do conteúdo do vídeo, já deixa aquele like, porque hoje eu vou falar sobre os limites da artrite e da artrose. Então, se você gostar desse conteúdo, você deixa o seu like. Que é importante assistir o vídeo até o final, porque sempre eu vou estar comentando aqui, lendo seus comentários, tá bom? E também, se inscreva aqui no artrite, venha fazer parte. Lembrando que as redes sociais estão todas aqui embaixo, tá bom? Olha, assim como todas as itens, a artrite, ela é uma inflamação. Então, nesse caso, nas articulações, né? Então, desse modo, a gente pode dizer que ela é um sintoma em vez de uma doença. A artrite pode acontecer devido a diversas condições reumatológicas, inclusive a artrose, entre outras comodidades como diabetes, né? As suas principais características é a dor, é aquele inchaço que fica na gente, o vermelhidão, né? Além disso, há uma incapacidade funcional, ou seja, a gente pode ter dificuldade de usar nossos membros para as tarefas simples nos momentos aí de crise, né? A simples tarefa até de escovar os dentes, pentear o cabelo, vestir uma roupa, enfim, coisas simples do dia a dia, pode se tornar muito dolorosa. Normalmente, a artrite afeta nas articulações, as das mãos, dos pés e dos punhos. As inflamações muito recorrentes podem levar a consequências mais graves, como o desgaste dos nossos ossos, a deformidade progressiva e a destruição das articulações. Por isso, conte com a medicina preventiva para identificar o problema precocemente, descobrir qual é a causa e, óbvio, fazer aí o tratamento. O diagnóstico da artrite reumatoide é feito por meio óbvio de um exame em que o médico, o reumatologista, ele consegue identificar essa deformidade na articulação e as características desse processo inflamatório. Em alguns casos, é necessário, sim, realizar aí um raio-x local, onde está mais afetado, para poder confirmar a existência dessa inflamação. Alguns casos são diagnosticados por meio de exames do laboratório, como a punção do líquido sinovial, que esse é um dos meios mais efetivos para poder determinar aí qual é o tipo de artrite que você tem. E já existem outros vários também, né? No caso da artrose, também chamada de hortoartrite, ela já é uma doença muscoesquelética, que é o quê? Que causa aquele desgaste das nossas cartilagens. Então, esse processo de deterioração, geralmente, acaba desencandeando uma formação óssea nas margens das nossas articulações. É assim que se formam os famosos bicos de papagaio. Além disso, a artrose gera aquela inflamação. Então, pode andar junto também com a artrite. Diferente, óbvio, do que eu falei, é um processo autoimune. A artrose, normalmente, surge devido a fatores de sobrecarga nas articulações, que é caso de a gente levantar levantamento excessivo de peso, traumas nas articulações, realização de cirurgia na articulação, o envelhecimento da cartilagem com o passar da idade, a obesidade e falha, óbvio, do nosso metabolismo articular. A artrose, gente, é uma doença bastante comum e ela causa também limitações, já que as pessoas que têm um problema podem sentir muito desconforto físico, ter aquela dificuldade de se movimentar, de movimentar as articulações. Então, isso é mais comum nas pessoas acima de 40 anos, independente da causa. O diagnóstico é por meio de avaliação óbvio do raio-x. No exame de imagem, é possível analisar o desgaste da cartilagem, porque vai ocorrer aí um estreitamento naquele espaço entre os ossos. Também pode ser feita uma ressonância, uma análise do líquido articular. Mas qual é a diferença, então, entre artrite e artrose? Como eu falei, a principal diferença entre artrite e artrose é que uma é a inflamação das articulações e a outra é a degeneração devido à sobrecarga de peso. Por isso, a primeira é primeiro considerado o sintoma e a segunda uma doença muscoesquelética. A artrose pode levar, óbvio, até artrite, enquanto ela pode ser decorrente de várias outras causas, como a osteoporose e até as doenças cardiovasculares. Além disso, ambas provocam deformidade em nossas articulações. Porém, o processo de degeneração na artrose é mais lento. Quanto ao tratamento, o ideal é consultar, óbvio, um médico para poder realizar uma avaliação. Isso porque as características de cada pessoa, né, como assim o grau do problema e do comprometimento articular que interfere nessa decisão do médico. Assim, como em outros problemas reumáticos, é necessário, óbvio, acompanhamento multidisciplinar, fisioterapia, médicos reumatologistas, nutricionistas, educadores físicos, costumam entrar em jogo para poder reverter a causa da artrite ou da artrose. Como você já deve imaginar, óbvio, que a alimentação saudável vai ajudar muito. A prática regular de exercício também são sempre boas pedidas, tanto para prevenção, como para minimizar os sintomas. Isso porque, gente, o condicionamento físico e a boa nutrição vai te contribuir muito para a resistência dessas cartilagens, dessas articulações. A artrite é considerada uma doença crônica. Então, portanto, ela não tem cura. No entanto, as crises, sim, podem ser controladas e evitadas com os medicamentos, os anti-inflamatórios, imunossupressores e, óbvio, a fisioterapia. E, nos casos mais graves, é feita a intervenção cirúrgica para a colocação de prótese nas articulações que já estão desgastadas, tá? Alternativas naturais, como infusões de plantas medicinais, também são bebidas, tá? Óbvio, com orientação no médico, tá? No caso da artrose, ela não tem cura também, né? Não tem uma cura conhecida e o tratamento ajuda a aliviar o desconforto, como o inchaço e a dor. E ajuda bastante a pessoa a ter mais qualidade de vida, utilizando medicamentos para reduzir a inflamação, além de fisioterapia e terapia ocupacional, que vai ajudar muito a fortalecer os músculos em torno das articulações. Existe também, gente, procedimentos cirúrgicos que é recomendado para casos mais graves. É o caso da estotomia, que é feito aí um corte no osso para realizar as partes mais afetadas. Outro tratamento possível é a injeção de medicamentos de corticoides ou ácido hialurônico aí para poder anestesiar as dores e preencher um pouco aqueles desgastes, né? das articulações. Você conseguiu entender aí a relação entre artrite e artrose? Esses limites que tem, é sempre importante a gente ficar atento e nunca, nunca deixar aí de ir no médico, sempre no início, seja qual for a sua enfermidade e no início, porque você fazendo tudo no início, gente, o tratamento, pode ter certeza que você vai ter uma melhor qualidade de vida, tá bom? E aí? Você tem artrose? Você tem artrite? Você tem os dois? Conta pra gente aqui. Compartilhe com a gente informações. Agradeço mais uma vez por assistir o vídeo até o final. Se você gostou aí, não esquece daquele like. Comente, que todo final do vídeo eu leio os comentários, pode ter certeza que eu respondo através aqui no final do vídeo, tá bom? Se inscreveu? Eu agradeço de coração e a sua inscrição. Então, bora ler mais comentários. Se você comentou, pode ter certeza que eu vou ler o seu comentário, sim, com muito carinho. Se eu puder responder, se estiver no meu alcance, eu vou estar aí lendo, tá bom? Vamos ver aqui. Se tem mais comentários. Se você comentou, eu vou ler o seu comentário, né? Olha, no vídeo, infecção hospitalar. O meu beijo vai pra Cícera Sandra de Medeiros, Danta. Bom dia, Cícera. Tá mandando um bom dia. Um beijo pra você, meu amor. No vídeo, artrites crônicas. Beijo pra minha querida Nilvanete Brandão. Boa tarde pra você, Nilvanete. No vídeo, tirem suas dúvidas sobre o metrotexato. Um grande abraço pro Nilmar Martins, que também comentou nesse vídeo. A Virginia Pereira falou, boa tarde, boa tarde. Eu tomo o metrotexato, o partrite, por dois anos e foi aumento, e foi aumento todo na sexta-feira, é isso? Oito comprimidos. É normal essas quantidades de remédio? Nossa, oito comprimidos? Eu acho um absurdo. Gente. Mas se foi isso que o seu médico passou, continua tomando. Mas sempre é bom ficar dando uma olhada no seu organismo, tá? Qualquer dúvida, você fala com o seu médico. Eu acho que é muito comprimido. Um beijo pra Francisca Chagas, que ela falou, eu faço uso desse medicamento. Beijo, Francisca. Um beijo, gente, pra todos vocês que estão sempre comentando. Então, tá dando uma verificada aqui no próximo. Vamos ver. Achei aqui mais um. No vídeo, psoríase e artrite psoriásica. A Geralda Ferreira da Silva falou, eu tenho psoríase e artrite hematóide. Parei com os medicamentos. Não estraga. Resolvendo nada. Só fiz engordar. Trinta quilos. Menina, você parou? Ficou medicamento? Você ia falar com o médico? Geralda, menina. O Nilmar Martins. Boa tarde. Com as bênçãos de Deus. Amém, Nilmar Martins. Um grande abraço pra você, meu amigo. Como é que você tá? Vamos ver aqui no vídeo. Direito do portador de artrite hematóide. A Helena Alves falou, Deus abençoe a todos. Amém, Helena. Obrigada pelo carinho. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que o artrite hematóide tem muitas redes sociais. Tem grupo do WhatsApp, Facebook. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Onde você pode ir lá me encontrar. Tá bom? Um beijo no coração. E a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Se você...